Pessoal, continua, continua. Cadê o Wallace, Michelle? Michelle Obama? Cadê Michelle? Cadê Michelle, hein? Foi embora. Foi embora. Estava tão bom, estava tendo tão bem, né? Você lembra daquele presente que eu trouxe? Da outra farma, lembra? Lembra não. Ah, deixa pra lá. Continua a operação Limpa Estoque. Hoje, são milhares, eu falei milhares de ofertas pra limpar as prateleiras, medicamentos de marca, medicamentos genéricos, de uso contínuo, tudo, tudo com os maiores descontos do Brasil. Carlos Maglio está em uma das lojas da outra farma. Pra que pagar mais caro, né Carlos? Não é, Carlos? Não, não é? É você aí, Siqueira, arrasando no Brasil. Obrigado, Carlos Maglio. Olha, na outra farma, é, antes de mais nada, um beijão pra essa mãe maravilhosa e seu filho Rodrigo, né? Vocês ouviram a economia que a Roçana faz, né? 70% de desconto. Eu tentei achar uma daquela, igualzinho lá da farmácia, e não achei. Da outra farma, eu tentei, juro. Mas essa está protegida, né? Olha, olha, olha. Ei, mais barato que em outra farmácia. Olha, é incomparável. As vitaminas e minerais de Cidio Oliveira, a maior e mais completa linha de vitaminas do Brasil, com mais de 500 produtos, também estão em promoção. É, tudo mais barato mesmo. Isso. E outra coisa, volta um bafo desgraçado, né? Você fica cheirando você mesmo. Né? Aqui dentro. Tudo mais barato. Sem dúvida, os melhores preços do Brasil. Operação Limpa Estoque UltraFarma.com 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 Segue o trenzinho com a gente. Peça pelo site. UltraFarma.com 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 Ou pelo aplicativo. Os descontos são os mesmos da farmácia física. Você também pode economizar. Porque o Cidio Oliveira manda entregar aí na tua casa. Em qualquer lugar do Brasil. Não precisa. Crie um grupo agora no WhatsApp. Vai. Vai. Crie um grupo. E comece a pedir o que você quiser. Que só tem até o final do mês. Vai voar. Tá bom? UltraFarma.com 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 UltraFarma.com